Ah, cheguei, fala amiguinhos, senta, dê no like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo ao máximo E amiguinhos, eu sou o... Mas, o meu nome, eu vou falar o meu nome pra vocês, eu sou o Peter Pagma Mas vocês não podem contar isso pra ninguém não, amiguinhos Compartilha esse vídeo ao máximo, porque esse vídeo vai ser muito legal Ah, eu tô esperando aqui as mãos mágicas, cadê as mãos mágicas? Porque as mãos mágicas vão mostrar todos os brinquedos Leg Máginas que estão aqui, que estão aqui Amiguinhos, senta, dê no like, clica, não gostei Cadê as mãos mágicas? Deixa eu ir procurar as mãos mágicas Cadê vocês, mãos mágicas? Eu sou o Chuck O quê? O quê? Homem-Aranha? Homem-Aranha vai procurar as mãos mágicas Vai mostrar aqueles brinquedos Eu vou detonar o Aranha Eu preciso chamar Ué, cadê? Cadê aquele incompetente? Do Duende Verde, Duende Verde, cadê você? Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá Cheguei, ué Eu ouvi um barulho, ué Eu ouvi um barulho, eu pensei que fosse até as mãos mágicas Ô, mãos mágicas, cadê você? Deixa eu ir procurar, me guia Senta aqui no like Clica no gostei, que a gente vai mostrar todos os brinquedos Deixa eu procurar as mãos mágicas Ué, eu sou o Duende Verde Ué, eu vou jogar minha barulho E vou explodir tudo, ué Cadê o Chuck, o Chuck? Ué, o Chuck me chama Cadê o Chuck, o quê? Cadê o Chuck? Eu vou explodir as mãos mágicas Ô, Chuck, seu incompetente, cadê você? Cheguei, eu estou aqui Chuck, qual é a treta? A treta é o Spider-Man, o quê? O Aranha, o quê que ele tá fazendo? Ele foi chamar as mãos mágicas Pra mostrar aqueles brinquedos do Papa Rei Eu não quero O mal tem que vencer o seu Duende Verde Dessa vez eu vou detonar o Aranha Com a minha barulho Marrou, você sempre falha, se incompetente Não, dessa vez eu vou vencer Então, então faz o seguinte Seu Duende Verde Você tá dando ordem em 100 Me obedeça Sim, 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 Duende Verde Ô, mestre, o quê que eu faço? Eu jogo muito mal Quando o Aranha chegar Você tá me ouvindo? Ele dominou sim A sua barulho Tá aqui, ó Tá doidinha pra explodir o Aranha Quando o Aranha chegar Você jogue a sua A barulho nele A sua barulha nele Vou deixar E não deixe As mãos mágicas Mostrarem os brinquedos A ver Ô, 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 ô Não precisa ficar brabo não Ok, então vamos Vamos se esconder Você vai pra lá E eu vou pra cá Ô, não Você vai pra lá Ô, 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 desculpa Então vamos Voltei Cadê as mãos mágicas? Eu ouvi aqui um barulho Vocês aí Vocês aí Vocês aí Alguém Alguém Vocês já deram like no vídeo? Vocês já compartilharam o vídeo, amiguinhos? E aqui embaixo Aqui embaixo Na descrição Tem a página do Papai RG No Facebook E ele vai começar a fazer as lives Mas vocês tem que ajudar Vocês, parcializando Feliz Natal pra todo mundo Deus abençoe a todos Mas vocês tem que se inscrever no canal Tem um botãozinho vermelho Aí você se inscreve Assim Da cor da minha roupa Assim Bonito Vermelho Aí vocês se inscrevem Ativa o sininho Na notificação Curte a página do Papai RG Cadê, 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 cadê As mãos mágicas Eu vou te detonar O quê? Você Do mal Apareceu a quem? Sim Eu vou te detonar Dede verde Você não cansa Não cansa de apanhar Eu sempre te detonar Dessa vez Eu vou te detonar Oh, meu pai Gente, desculpa aí Eu vou ter que resolver um probleminha Aqui O pano do bem KKOGORATH Eu venci Ai, 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 ai Oh, né Oh, amiguinhos KKOGORATH KKOGORAP Pronto, amiguinhos Oh, oh, eu venci Me marquei, cabe, cabe, cabe Eu venci KKOGORATH KKOGORATH Voltei Zelhã Pronto, amiguinhos Oh, o bem, sempre menos se o mal Agora cedo dá um like, clica no gostei Cadê você, mãos mágicas? Eu cheguei, eu cheguei Ué, mas só tem uma mão aqui Cadê a outra? Pra poder mostrar os brinquedos, a minha vez Oh, a mão direita tá aqui, ô senhora E a esquerda? Eu não sei, é melhor eu só ir procurar Ai, meu pai do céu Essa mão mágica me deixa doido Vem e senta o dedo lá Clica no gostei e compartilha Sim, não vá Oh, mão mágicas, tô aqui A outra Vai procurar você, aranha Deixa eu procurar outra mão mágica Mão mágica, cadê você? Cheguei, as mãos mágicas Estão aqui Tudo bem, gente? Eu sou as mãos mágicas Vamos agora Mostrar todos os brinquedos Estão aqui Vamos primeiro mostrar esse brinquedo aqui Eu sou o Drede Verde Eu sou mágica Você, você, você Você é do mal Gente, mão mágicas Olha, gente, o Thor O Thor da Lego é muito legal Mas cadê o martelo dele? Oh, meu martelo Tem que perguntar pro papai Gente, esse é o Thor muito virado Olha quem tá aqui, gente Olha ele, ó Uau, o Barty Simpson Oh, Miguel, se vocês já viram o meu vídeo Eu vou colocar aí no card Eu quero ser um Jedi Um Jedi Gente, oh Eu sou o Duas Faces Ai, não Gente, olha O Duas Faces, ele é muito legal Ele é inimigo do Batman Cadê o Batman? Batman, 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 Batman Cadê você, Batman? Cheguei Por quê? Qual é a treta? Mão mágica O quê? Você apareceu Sim Gente, é muito irado Esse é o Duas Faces, né? É, Imaginex Ele é muito legal Né? Oh, e esse aqui é o herói Esse aqui é um Batman É um Batman da Imaginex, né? Gente, o Papai RG tem vários Tem vários, 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 vários Vários, Batman Gente, esse aqui Esse aqui é o Croc, eu nem sei o que é esse aqui Mãos mágica Amiguel, senta eu dando like Queria que eu não gostei Eu acho que esse aqui é o Eu acho que é o Croc, né? Eu acho que esse aqui é o Croc E esse aqui, esse aqui, esse aqui Gente, o que é esse aqui? Esse aqui é um esqueleto É pra cá Vem, fica, fica Não, 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 não Manda os amiguinhos A galera do canal do Papai RG Gente, esse aqui é um esqueleto Né? Muito Muito estranho E esse aqui, vai Ih, ih, ih Olha, eu vou ficar quietinho Gente, esse é o É o Coringa Imaginex Do Papai RG Muito Show Que boa Gente, esse é o teu dedo like Tem outro Coringa aqui Nós somos irmãos Mas a gente sempre pede É, minhas Claro Porque o bem Sempre vem se o mal E vocês já dão like no vídeo Gente, ó Coringa, Coringa Seus incompetentes Gente, esse aqui é o Venom Cadê o Homem-Araia? Cadê o Homem-Araia? Gente, olha o Venom Ele tem A língua pra fora Ai, que língua Eu vou Detomar a Aranha Mas, ô, 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 o Venom Fala, ô, Mãos Mágicas Você sempre Sempre Perde Porra Você não Não E agora eu vou ver se essa deu mãos mágica Ué cheguei eu sou o Flash Eu vou Gente olha o Flash Da Imaginex Ele é muito show de bola Eu sou o Vai lá Flash fala mãos mágica Quem é mais rápido você ou o Superman Superman Cheguei Cheguei eu sou mais rápido mãos mágica O Super Fala aí o Flash Eu sou mais rápido Eu sou mais rápido Vocês são do bem Gente aqui É o Flash da Imaginex Muito legal Por isso vocês tem que dar um like Vamos ver se a gente bate 100 likes nesse vídeo Para fazer muito like Muito vídeo E aqui embaixo da página do Facebook E eu sou super homem Tchau Flash Ele é meio de Krypton Meu nome é Kaleu Eu assisti ontem o filme Liga da Justiça Eu fiquei dordói Eu não morri Aí a caixa materna Me levantou Gente é o super homem É um dos bonecos que o papai rei de mais gosta E olha quem está aqui Mestre Yoda Mestre Yoda Vira para a frente Claro que quente Tudo bem Tudo bem Mestre Yoda Vá cumprir seu dever Gente esse é o Mestre Yoda Mestre Yoda Vai fazer Bart Simpson Sou um Jedi Mas o Mestre Yoda Fala Música do Barge Mas o Bart Está preparado Sim Preparado Ele não está Porque ele é muito bagunçado Mas eu vou treinar Bart Simpson Amiguinhos Aqui em cima Está aparecendo o vídeo Do Bart Simpson Mestre Yoda Tem que dar like no vídeo Muito, muito like no vídeo Para fazer muitos vídeos Já Hulk 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 Tudo bem Oh Mestre Yoda Hulk Smeche Hulk Smeche Esmaga tudo Calma Hulk 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 Muito nervoso Oh Mestre Yoda Desculpa Bruce Banner Pode quando é urgentista Aqui É o Hulk da Lego Ele é muito legal Gente ele é muito legal Hulk 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 Ele mexe Amiguinhos Hulk Amiguinhos 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 Vocês já deram like Like no vídeo Amiguinhos Like Like Tem que dar muito like no vídeo Amiguinhos Muito like no vídeo Ué 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 Hulk 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 Gente Esse aqui é outro Hulk Ele é da Play School A gente aperta Ele pula Ele pula Pá Ele Detona Homem de Ferro Pegar Homem de Ferro Irmão Hulk O que é que é Irmão Irmão Play School Homem de Ferro Já é nosso amigo Treta Já passou É coisa de passado Ai eu esqueci agora Homem de Ferro É nosso amigo Gente esse aqui é o Hulk da Lego Esse aqui é o Hulk da Play School Gente olha O Homem Formiga É um Fala ai Homem Formiga Amiguinhos Vocês já deram like no vídeo Vocês já compartilharam esse vídeo Ao máximo Para papai Ele fazer Montos vídeos Gente Homem Formiga Fala ai Mãos mágicas Do papai Fala ai Eu quero que você Encolha Amiguinhos Eu tenho Um Homem Formiga Desse tamaninho Gente é muito legal Cheguei E ai eu I Hulk Buster Gente Olha Essa aqui É a armadura do Hulk Hulk Buster Da Lego Hulk Buster Detonar Hulk Gente essa aqui É a armadura Do Homem de Ferro Que ele encara O Hulk Mas calma Para Mas agora Eles já são amigos Porque isso foi treta Do passado Agora Gente é do bem Gente é muito irado Quarteto Fantástico Coisa Mais forte Que Hulk Que que é Homem de Ferro Você quer pegar Hulk Oh Coisa Fica calma Fica 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 calminha Calma Chazinha de camomila Nada de treta Isso é coisa do passado Gente olha Esse aqui é o Lego Do coisa Quem gosta Quem gosta De Quarteto Fantástico Dá um like No vídeo Gente é sensacional Olha Gente Hulk Hulk não Babá É a maior mágica É o Quarteto Fantástico Gente é muito legal Outro Thor Toma Telo de Odin Vingadores Vai voltar Gente o Thor Quarteto Fantástico Coisa Gente olha Esse aqui já é o Thor Thor da Play School Ele é muuuuuito Tirado Olha gente E olha aqui Quem é você Robozinho Gente é o robozinho Da guerra nas estrelas Gente é muuuuuito Legal É muito 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 legal Gente Eu tenho um outro Olha como ele é legal Gente Olha quem chegou aqui Gente Contraio Contraio Senta Dê no like Gente Olha a filha A filha do Luke Skywalker Filha do Luke Skywalker Ok Gente ele está pedindo para vocês darem like no vídeo Gente é a filha do Luke Skywalker Muito legal Olha quem está aqui Olha a filha do Luke Skywalker Olha a filha do Luke Skywalker Cadê o Luke Skywalker Olha a filha do Luke Skywalker Gente olha O Darth Vader Ele é muito legal Ele é muuuuito Rádio Sabre de luz Mas se é do mal Se é do mal Se é do mal Não gosto Se é do mal Se é do mal Se é do mal Gente olha O Darth Vader Gente olha É o Cyborg Cyborg Que talé Cyborg Cyborg Vai sim Gente esse aqui Eu não sei se vocês estão conseguindo ver legal É o Cyborg Da Lego Gente deixa eu mostrar aqui Ele né Sofreu um acidente Ele era jogador de futebol americano Muuuuito legal Gente Olha quem está aqui gente O Arqueiro Verde Da Lego Gente Olha O Arqueiro Verde Da Lego Muuuito irado Muito muito irado Cheguei Ué Homem Aranha Você de novo Gente Olha eu O Arqueiro Verde Tudo bem Tudo bem O Aranha Você está Eu estou preparando O novo filme Eu estou esperando O Tony Stark Me ligar Cadê o Tony Stark Tony Stark Você não está sabendo Não quer acontecer Com o Tony Stark Eu não vou falar O Tony Stark Vai voltar Gente esse aqui É um boneco aranha Né Esse traje aqui É uma roupa invisível Que ele tem É muito irada Muito muito irada Né Muito legal Cheguei Gente Tony Stark Gente é o Homem de Ferro Da Play School Ô Tony Tudo bem O que você está fazendo aqui É para você estar na escola Estudando Ô Tony Quando é que vai ser A nossa próxima missão Você não está sabendo Que você vai ser preso Por quê Aquele vilão Revelou que você é o Peter Parker A casa caiu para mim No último filme Tranquilo Eu não posso dar spoiler aqui Mas o próximo filme Já está sendo feito Eu já estou filmando Eu já estou filmando O próximo filme Mas não pode falar não Gente esse aqui É o Tony Stark Da Play School Ele é muito legal Muito irado Gente Gente esse aqui é um monstro Que monstro é esse aqui Gente esse aqui é um jacaré Eu não sei Eu sei lá qual o nome desse Gente senta o dedo do ar Clica no gostei Eu não sei Qual o nome desse cidadão aqui Olha outro Batman Será que eu sei Será que eu sei Será que eu sei Será que eu sei do mal Gente outro Batman Da Imaginext Ué tem outro Batman aqui Dois Batman Ué papai Quantos Batman você tem Tem muito Batman Eu papai Tem uns 10 É Batman da Imaginext Você vê aqui Aqui ele tem Uma máscara E aqui o uniforme dele É diferente E olha Gente o carrinho Do relâmpago E aí Batman Tudo bem Tudo bem Cadê o relâmpago Cadê o relâmpago Ele está passando Ele está passando aí Deve estar participando De alguma corrida Gente e por último Benny Benny bravo Batman Benny detonar Batman O que Batman o que O que Benny não aguenta mais Batman Gente olha o Ben Olha o boneco do Ben Mais Nexo Batman amiguinhos Senta eu dando like Clica no gostei Compartilha esse vídeo Alma Compartilha Benny bravo Batman Punho do Ben Detonei Voltei O mal vai vencer Amiguinhos O Ben Sempre vai ser o mal Não Punho do mal O Batman Voltei Pronto Venceu Gente olha o Ben Ele é muito legal Muito legal É Imaginex Eu mostrei aqui para vocês Bonecos da Imaginex Da Play School Este é o Batman Muito legal Gente muito legal Cheguei E aí mãos mágicas E aí Batman E aí Aranha Tranquilidade Amiguinhos gostaram do vídeo Nós mostramos vários brinquedos E aqueles caras Nós apareceram Mas nós detonamos ele Tá pensando o que? O Ben Sempre vence O mal Amiguinhos Senta o dedo no like Clica no você E compartilha Para o papai Para poder fazer mais vídeos Tchau gente Compartilha E dá o like Se inscreve no canal Tchau gente Até o próximo vídeo Até Tchau gente Tchau gente Tchau gente